E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na frente da prefeitura para fazer esse vídeo aqui especial para vocês, da minha nova cidade, que é essa maravilhosa cidade, que é Sorocaba, aqui no estado de São Paulo. Então hoje eu escolhi esse local aqui para estar fazendo esse vídeo para vocês, e falar que eu já estou aqui em Sorocaba, a gente está morando num condomínio aqui perto da prefeitura, então aqui será a minha nova pista de caminhada, de atividades físicas, e anunciar para vocês que eu estou super alegre que o nosso sonho se concretizou, a gente já está terminando na estrutura do consultório, deixando tudo legal, já para, se possível, a partir do dia 15 agora, de janeiro de 2022, ou no começo de fevereiro, a gente já está começando a atender vocês, que esse sonho se tornou realidade, que era fazer um projeto igual o sistema que o doutor Lair Ribeiro sempre ensinou, que foi meu mentor, tratar o corpo das pessoas como se fosse um, e não partes isoladas. E a medicina integrativa nos possibilita fazer isso, através de exames, através de terapias intensivas que podem mudar o seu organismo, através de uma medicina alternativa, que muitas pessoas por aí não colocam, não fazem. Então, a gente vai estar dando esse presente para vocês, entendeu? Então, eu, o doutor Samuel Camargo, sou terapeuta orto-molecular, vou estar junto com a doutora Adriana Rico, que é médica, e com o doutor Fernando Guaman, que também é médico, integrativo, os dois fizeram cursos com o doutor Lair Ribeiro, né? Pós-graduação com o doutor Lair Ribeiro, está apto para atender vocês. Então, lá a gente vai ter diversas modalidades de tratamento, e caso você queira conhecer, é só você entrar aí no link na descrição, né? Falar no nosso telefone, que a gente já vai estar pronto para te atender. Tanto em consultas online, a gente vai estar fazendo atendimento com consulta online, e a gente vai estar fazendo atendimento presencial, né? Para prestigiar você. E o nosso consultório vai ser aqui no bairro Santa Rosália, né? Aqui em Sorocaba, né? Uma região muito bonita. Eu achei magnífica aqui a Praça da Prefeitura, né? Que dá para a gente caminhar, fazer exercício físico, e até mesmo se você quiser me encontrar por aqui, para a gente bater papo, eu vou estar aqui, ó. Todos os dias fazendo minhas atividades físicas, né? Correndo, caminhando, né? Fazendo exercício na praça, né? Puxando o braço, né? Para fazer as minhas atividades. Então, vai ser muito legal. Amanhã eu vou estar gravando com o Dr. Fernando Guamã. E aí eu vou estar pedindo para ele falar alguma coisinha aí para vocês, né? Vou estar gravando também com a Dra. Adriana Rico, e ela vai estar falando também para vocês, né? Se apresentando para a galera do canal. E está sendo maravilhoso aqui, né? Nossa estadia na cidade. E quero agradecer cada um de vocês por estar comigo, né? Desde quando eu comecei, em 2014, até esse presente momento, né? E é isso aí, galera. Muita felicidade a todos vocês. Espero que Deus ilumine o coração de cada um. Desejo que esse 2022 seja um ano de muita paz na sua vida. Um ano de muita alegria, de muita prosperidade, de muita saúde. E se você precisar dos nossos serviços, estamos aqui à disposição para tratar tanto você como a sua família. Super abraço a todos vocês. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.